Tem que falar aqui na frente, viu? Você, 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 você Gente, o nome da música é o Doce Porque é assim Quando você não tem uma coisa pra dar mulher Você tem que substituir por outra Ouçam bem essa história, ouçam bem O Efraim é mais ou menos assim, ó Eu não tenho brigadeiro Mas se quiserem ter um beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais amor Solte o abraço! É valendo, é valendo! Já perguntei pra todos os seus amigos Seus pais, sua família Me disseram que o seu doce preferido Só te digo uma coisa Ele não é mais doce Que o meu simples abraço apertar Essa tá ganhando aqui, viu? E digo mais, ele não tem o gosto do meu beijo Seu orgulho, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais amor Só te digo uma coisa Ele não é mais doce Que o meu simples abraço apertar E digo mais, ele não tem o gosto do meu beijo Sem vergonha, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais amor Solta! Homem! A disputa tá acirrada Ô produção, tem que trazer copo pra todo mundo Vocês entenderam como é a música? Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde, uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais O meu beijinho Repertório novo do Topzinho Ao vivo em Itabaianinha Relaxa você tá na minha e eu também te quero Relaxa você tá na minha e eu também te quero Relaxa você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta luta Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de quinho porque eu sei que tá afim Eu já tô chapando e qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Topzinho não apagou a luz Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, pode vá Te conquistei, não vinha Não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, não vinha Relaxa você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de quinho porque eu sei que tá afim Eu já tô chapando e qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o topzinho apagou a luz Só, 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 só Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, pode vá Te conquistei, não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, pode vá Eu te beijei, não vinha, não vinha, não vinha E pode vá Eu te abenço, não vinha, com medo Eu te abenço, eu te abenço Repertório em nome do Top Rizinho O que acontece em onde eu e você? O quebra-coco na pia, vou alcançar meu sofá Machuca o dedinho que vai entregar Ela é louca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é leito de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é leito de te perder, amor É pavor, é pavor O quebra-coco na pia, vou alcançar meu sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela é louca demais, mancha minhas camisas Até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é leito de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é leito de te perder, amor É pavor, é pavor É pavor, é pavor É pavor, 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 é pavor, é pavor Tá doido, tá doido Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Te adoro, é pavor Isso não é medo de te perder, amor É pavor Solte, 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 solte É pavor Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Tu cala consciente Eu acho que já deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou e enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra duvidecer E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranho O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheci você O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Eu acho que já deu pra entender Eu acho que já deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados e parecemos namorados A aliança virou infetir no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija em minha boca O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Estranho, você me beija em minha boca O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheci você Segura o repertório novo do Topzinho, menino Um abraço, Thaís, Rinaldo e Luciano Vai! Alô, Devinho! É muito influenciada por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá te esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, topzinho Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te trair Ela nunca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Eu terceiro Jota de Filabras Mais, mais, mais Tô chegando pra frente, gente Icaro Médio Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tocando um montão de arrastar O Chico não salteu Tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho a desse bar Afogando a saudade Eu quero zé Um beijando esse copo É abração das garrafas Solidão é companheira nesse safada Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Um beijando esse copo É abração das garrafas Solidão é companheira nesse safada Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Meu orgulho caiu quando seguiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tocando o montão de arrastar O chique no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo fechando esse bar Afoga tua saudade Eu quero zene Beija todo mundo aí Um beijão desse cor Me abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Um beijão desse cor Me abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Bebida na amizade Bebida na amizade Fogo com gasolina Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida na amizade Maldito o sentimento que nunca se acaba Falou Jorge! 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 Que não cabiu nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também Só o Tirobras Especial pros namorados